De repente foi saindo nos meus braços Foi embora sem dizer porquê e pra onde Fez a vida que não fazia o meu fracasso E quebrou o meu coração em mil pedaços Dividiu o meu caminho entre o bem e o mal Colocou na minha estrada um mistério Minha vida sem você é um grande temporal Minha noite sem você é um inferno É difícil conviver com essa falta de você Eu procuro e não consigo te esquecer Não dá pra continuar sofrendo assim Não dá, não dá Não dá pra continuar vivendo assim Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra fazer amor entender você Não dá, não dá Não dá Dividiu o meu caminho entre o bem e o mal Colocou na minha estrada um mistério Minha vida sem você é um grande temporal Minha noite sem você é um inferno É difícil conviver com essa falta de você Eu procuro e não consigo te esquecer Não dá, não dá Não dá pra continuar sofrendo assim Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra continuar vivendo assim Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá, não dá